apresentar e na tentativa de solucionar os problemas sociais existentes na nossa cidade. Por isso que eu entro com essa educação, que essa educação foi totalmente extraída do projeto de lei e estou apresentando ela hoje e dizer que eu fico muito feliz em ter esse sentimento de companheirismo dos nossos colegas vereadores que sempre abraçam conosco essas nossas reivindicações, essas nossas indicações e projetos. Mas que eu sou também, posso dizer que eu acabei assim de uma tranquilidade e entendendo que o que é importante não é a forma, mas sim o fundo, o resultado de nossas ações. E nós temos que trabalhar para que o nosso povo, o povo de Araxá, eles possam realmente ser beneficiados daquilo que eles almejem. Então, vamos lá. Educação número 143, barra 2021. Senhor Presidente, o vereador que é esta substréia, requer a Vossa Excelência, uma vez cumprida as normas regimentais da Secretaria de Direito, que seja encaminhada ao Prefeito, por Rubens, Magela e Silva, a seguinte indicação. Que seja instituído o programa de Casa de Apoio de Comunos Idosos, o Cade, com o objetivo de oferecer um vocalo adequado e temporário de acolhimento aos idosos durante o dia, enquanto os membros profissionalmente ativos da família exercem o seu labor. A justificativa. Em substituição do projeto de lei apresentado anteriormente, em decorrência da facilidade de viabilização do mesmo projeto em anexo, projeto plenário do vereador Guilherme 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 Guilherme, em 16 de março de 2021. Vale recurso. Vereador, denotadas. Vereador, denotadas.